Oi, gente querida, gente boa. Eu não avisei nada a ninguém, só entrei aqui porque eu sou uma pessoa tão desconectada de datas que se uma amiga querida, íntima, não tivesse me escrito, uma amiga de 50 anos praticamente de convívio, não tivesse me escrito aqui de Anápolis, eu mesmo até agora estaria esquecido que hoje eu estou fazendo 50 anos de ministério, de pregação da palavra. Foi há 50 anos que quando o evangelho explodiu houve aquele boom, aquele big bang da graça, da misericórdia de Jesus em mim e ele disse haja luz e houve luz e de trevas resplandeça a luz e ele iluminou o conhecimento da glória de Deus na face de Cristo e diante dos meus sentidos, não tivesse sido isso, eu já teria morrido há muitos anos. Eu não teria completado os 20, não 21. Se eu tivesse chegado aos 23, teria sido um absurdo de velhice pela compulsividade suicida, pela dificuldade existencial absoluta que tinha se instalado em mim desde jovem, adolescente, uma angústia de falta de significado total para viver, algo muito precoce que eu sentia desde a infância e não sabia explicar porque que desde sete anos de idade pôr do sol lá em Manaus na minha casa, na rua Purinã era algo tão nostálgico para mim que eu sentia saudade de alguma coisa que estava muito, muito para além do sol. E eu perguntava aos meus primos e alguns amigos da mesma idade, um ano ou dois mais velhos, se eles não sentiam nada. E eu disse, não, sinto absolutamente nada, só fico esperando a hora agora da mamãe mandar eu tomar banho, aquela chatice. E eu sentia aquela angústia que nunca me deixou. e muitos outros tempos e ocasiões e situações da vida nos anos seguintes, eu fiz a mesma pergunta a grupos distintos e eu vi a mesma resposta. Não, não sinto nada. E eu, angustiado, sofrigo, resfolegante, sem razão para viver, com uma saudade de alguém que eu não sabia quem era, mesmo que eu estivesse ao lado das pessoas que eu mais amasse. Nada me atendia, nada me satisfazia, nada me completava. E foi nessa busca desvairada, alucinada, precoce, difícil de 99,9% das pessoas entenderem, porque todo mundo vive uma vida, por mais difícil e diferente que seja, mais ou menos dentro dos padrões existenciais da idade, das ilusões da idade. E eu não tive ilusões da minha idade. Tudo que eu fiz de precoce, da infância em diante, a minha vida foi uma precocidade total. Não me lembro de ter tido um momento na vida em que eu não estivesse vendo as coisas desde pequenininho e sentindo de uma maneira diferente da dos outros, buscando coisas que os outros não percebiam, não buscavam. Então tinha a ver comigo. e com a minha natureza. Por isso eu não me comparo a ninguém, não gostaria que ninguém se comparasse a mim, porque eu não sou normal. Mas aquela angústia estava me devorando, era pior do que tudo dentro de mim. E cresceu de tal modo que eu recorri a tudo que se podia recorrer para distrair, para enganar, para auto-enganar, para produzir ilusões que pareciam entreter os meus companheiros. e eu vejo alguns deles, e eu vejo alguns deles com a minha idade, fazendo 70 anos, ainda entretido e distraído com as mesmas idiotices que nunca me preencheram. que nunca me preencheram, nunca me atenderam. Por isso também eu sei que eu nunca fui interpretado de acordo com a realidade, nem serei, porque eu tenho que admitir honestamente que eu vivi uma vida humana totalmente diferente da vida da maioria das pessoas, especialmente do ponto de vista existencial, emocional, mental, psicológico e de pensamento e de angústia filosófica e de busca de sentido, que a maioria se distraía com alguma coisa. eu tinha tudo que todo mundo tinha em abundância e mais do que a maioria. Só que essas coisas não me preenchiam, não me distraíam e eu só me angustiava até que eu cheguei idoso. Antes de completar a maior idade absoluta da cidadania brasileira, eu já estava idoso, idoso, de saco cheio da vida, querendo morrer e eu sabia que tinha alguma coisa de uma perseguição divina sobre a minha existência, como se eu fosse um cara marcado com dias contados, uma contagem regressiva de dia e de noite e eu me entregava na sofriguidão das práticas as mais diversas e variadas, porque parecia que aquilo iria acabar, só que eu não imaginava que o término, que a contagem regressiva que estava sobre mim iria acabar com uma explosão de vida. Eu imaginava que ela iria acabar com um chac de terra gelada no meu caixão, jovem, bem novo, sem nenhum sentido para viver. E hoje eu fui lembrado por essa minha querida amiga, a Mayra, que eu estou fazendo hoje, nesse dia 18 de julho, 50 anos de pregação da palavra, ininterruptos, pregando para milhões e milhões de pessoas, para muitas gerações. Quem nasceu há 30 anos atrás e começou a me perceber de uns 15 anos para cá, não viu nada. Quem nasceu há 40 anos atrás, começou a me perceber de 20 anos para cá, não viu nada. Quem tem alguma chance de ter visto alguma coisa são os que nasceram há 80 anos, há 70 anos e me acompanharam nos últimos 50 anos na trajetória diversa, intensíssima, maravilhosa, global e me excuída na terra inteira, no mundo onde as pessoas estão, entre favelados, pobres, indígenas, aflitos, invisíveis, também ricos, poderosos, gente de todas as categorias e classes sociais, de níveis mentais, acadêmicos e intelectuais. Deus me deu a chance tanto aqui quanto na terra inteira de conviver até o dia de hoje com figuras extraordinariamente diferentes, de pregar nos lugares onde vocês nunca nem tiveram noção de que eu já estive lá cercado por milhares e milhares e milhares de pessoas em países diferentes, anunciando o Evangelho. A maioria dos que me seguem hoje em dia não tem a menor noção de onde eu venho. Vocês apenas, muitos aqui, ouviram apenas dizer para não me seguir, para não me ouvir, para não andarem comigo, para não darem atenção ao que eu prego porque eu não creio em Deus, eu perdi a fé, eu sou um desviado, promíscuo, adúltero, toda essa bacharia que puseram na cabeça de vocês nas igrejas. Mas isso tem 23, 24, 25 anos, essa luta contra a minha alma que a religião passou a fazer quando eu me divorciei da religião. Porque enquanto eu era líder da religião, eles queriam que a cara deles todos fosse a minha. durante décadas e décadas e décadas eu fui unanimidade do Edir Macedo e da Igreja Universal do Reino de Deus às luteranas, episcopais no Brasil e no mundo inteiro nos grupos mais diversos. Deus me deu as oportunidades mais extraordinárias de pregar para as pessoas e para os grupos mais diferentes na Terra. E eu nunca imaginei, todavia, que eu fosse também, depois de convertido, depois de alcançado por essa mão maravilhosa da graça de Deus, chegar até a idade que eu tenho hoje, 68 para 69 anos, que é um pouquinho de 70 anos. Nunca pensei. Eu tenho uma sentença de morte na minha cabeça desde os meus 27 anos, quando eu comecei a ter problemas cardíacos pelo excesso de trabalho, de estresse, de falta de sono, de noites dormidas apenas 3 horas por noite e jejuns e jejuns. Fiquei com 60 quilos, 61, 62, 63. Hoje eu estou magro, com 70 quilos, mas eu já estive com 62, 61, de jejuar dias e dias e dias. Foi muita intensidade, viagem, todo dia eu ia para o aeroporto de madrugada, voltava à noite, eu atravessava os oceanos para lá e para cá pregando, fazendo tudo para criar meus filhos com todo amor, com toda entrega e dedicação, mas eu imaginava e eles cresceram também com essa consciência de que o paizinho deles podia partir para Jesus a qualquer momento. Eu me lembro muito bem a primeira vez que uma ambulância chegou na minha casa, eu tinha 27 anos e o Ciro e o Davi eram crianças pequenas, o Ciro devia ter 7 para 8 anos, 7 anos, o Davi 6, só são 11 meses de diferença entre eles, o Lucas era um bebezinho, e a Juliana ainda não tinha nascido, quando chegou aquela ambulância da UTI com todo o alarde das ambulâncias, me pegaram numa maca e eu ali com fibrilação, era a primeira intensa que eu tinha tido e o médico que me socorreu, um vizinho amado, presbítero da Igreja Previterina Betânia, onde eu era o pastor, me socorreu me socorreu e disse corre com ele. E eu fiquei internado, dali para frente isso foi uma coisa regular, regular a quantidade de vezes em que eu não pude ir a viagens, a eventos internacionais enormes, porque eu tinha tido crises agudas no coração, de fibrilação, e os médicos diziam, olha, isso pode continuar assim ou você pode partir, isso é muito perigoso, a menos que você faça uma operação de abertura do peito e algumas coisas, e eu tinha conhecimento por estudos de natureza psicológica e por atendimento pastoral farto já, porque eu atendia gente, 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 desde o início, muitas pessoas, eu via que quase todos que abriam o peito nunca mais ficavam bem em relação a pararem de sofrer de uma depressão que se instalava naquelas circunstâncias e eu não queria reduzir a minha vida a uma situação de depressão aguda com filhos pequenos e um ministério para fazer e eu então resolvi correr o risco e fomos assim e quando eu cheguei depois daquela confusão toda de 98 do meu desligamento do movimento religioso institucional no Brasil e no mundo inteiro porque eu queria ser livre para pregar o evangelho como eu fazia quando eu era apenas um jovem pregador em Manaus sem ser líder da igreja no Brasil um dos líderes da igreja cristã no mundo que tinha sido uma coisa horrorosa para a minha experiência de pureza espiritual lidar com a politicagem religiosa era uma coisa asfixiante para o meu ser quando eu não aguentei mais eu já vinha dizendo que não ia aguentar desde 94 eu falava e tem muita gente que é minha testemunha quando eu dizia eu não sei quanto tempo mais eu aguento essa loucura eu preciso para sobreviver para a minha saúde mental e emocional e para a minha liberdade espiritual parar de ser representante disso eu não quero carregar isso eu não quero ficar casado com essa moura torta com essa bruxa mondrongosa que só consegue se enfeiar e se perverter e que ganha um apelido de igreja de Cristo quando de fato existe como uma bruxa perversa feiticeira contra o evangelho não quero morrer fazendo parte disso eu preciso de liberdade para viver as próximas gerações e eu ainda era novo mas já tinha um acumulado de vida de experiência parecia que eram décadas e décadas quase um século de cansaço vendo gente de tudo que é grupo no mundo inteiro para todo lado a mesma história nada melhorava só piorava tudo ficava pior mais difícil a ruindade aumentava a torpesa o endurecimento o empavonamento a impenetrabilidade a impermeabilidade dos corações só crescia e eu dizia Senhor me salva disso me salva eu prefiro morrer sem nada prefiro morrer com a hostilidade do mundo inteiro do que viver com essa falsa afabilidade que é assim apenas porque eu dou uma representatividade que os deixa orgulhosos mas no dia em que eu começar a falar toda a verdade com todas as letras eu me tornarei eu me tornarei o pior inimigo deles eles me odiarão mais do que o diabo porque eu sei como eles são mas eu tive a disposição de fazer essa ruptura e o divórcio conjugal foi só o pretexto eles não tinham como arranjar uma alegação dizendo Caio se divorciou de nós quando na realidade eu primeiro me divorciei deles então o meu divórcio passou a ser um pecado capital uma espécie de pecado contra o Espírito Santo eles sem saber estavam me dando apenas um atestado de santidade de vida superior a todas as vidas que eles conheciam porque o que já tinha de pastor líder divorciado por aí que eu mesmo ajudei a tentar salvar o casamento ou quando ficou emporcalhado demais eu mesmo ajudei a fazer o cara largar aquilo pra terminar de modo menos indigno aquela história toda então não sei eu sei que não foi a conjugalidade a separação o divórcio que causou tudo mas foi a ruptura conjugal institucional se eu tivesse me divorciado mas não tivesse me divorciado da religião evangélica tava tudo como Dantes no quartel de Abrantes até o dia de hoje eu não queria no entanto ter que fazer um mínimo de média com ninguém em circunstância nenhuma nenhuma e eu não conheço ninguém que se mantenha no meio cristão evangélico sem média ninguém todos os meus amigos que continuam dentro fazem média quando não é média com a denominação é média no mínimo com a igreja local porque a igreja local impõe média até num grupo como o do caminho da graça que eu fundei lidero e sou o mentor que é um grupo criado justamente pra não ter essas doenças de igreja essas cobranças nem essas demandas de média ponderada representativa eu ouvi semana retrasada de uma pessoinha muito querida muito linda muito amada muito amada mas com mente de igreja e que faz parte do caminho da graça que me ouviu contar uma história lá no flow pro Igor que me perguntou como é que tinha sido a minha iniciação sexual e eu falei o que eu nunca neguei da vida inteira desde criança eu conto essa história está escrita no meu livro Confissões de um Pastor que foi escrita há 30 anos há 27 anos atrás já falei em vários lugares mas ela nunca tinha ouvido que tinha sido a babá de um irmão meu que aconteceu assim assim assado e naquele tempo isso não era nada naquele tempo isso só era crime quando acontecia de um adulto muito adulto violar uma criança e aí começava a ser crime mas não havia nem a cultura dessa criminalização ainda mais para quem morava no Amazonas como eu que nasci no meio da década de 50 num estado que ainda tinha cultura dos anos do século anterior era como se eu tivesse nascido no século 19 essa era a cultura da minha família do meu povo da minha gente isso nunca foi escondido de ninguém todo mundo soube ninguém se abalou com nada e eu que era a vítima a suposta vítima não senti nada sair foi estranhamente orgulhoso de ter sido escolhido para aquele papel e eu contei isso para ele e ele depois me disse no intervalo que a própria esposa dele tinha recriminado ele ela é jovem os mais jovens nasceram no auge dessas descriminalizações onde você não pode mais dessas dessas criminalizações e também da mudança semântica de tudo tem que dizer todos e todas dependendo do lugar tem que dizer todos tem um monte de coisas impostas então eu entendo essa nova geração eu respeito eu faço o possível para me adaptar para falar de modo que eles entendam mas eu não posso negar que eu estou vindo de não só do século XX a minha cultura é do século XIX e aí essa moça do caminho da graça me mandou um áudio foi para um amigo que me enviou dizendo mas ele é o nosso líder nosso representante o criador do caminho da graça ele tem que nos representar de um modo que não nos deixe com nenhum tipo de vergonha você veja só no caminho da graça aonde quem quer que tenha entrado já entrou sabemos de tudo mas de repente 19 anos depois não muito tempo 19 anos depois tem gente que chegou a 10 anos a 8 anos a 7 anos vindo de igreja e querem igrejificar até aquilo em relação ao que eu criei justamente para não ter esses ranços esses traços esses traços pelo menos durante o tempo da minha vida depois eu sei que outros não vão aguentar o tranco como eu aguento e vão fazer médias que outros surjam e outra vez estabeleçam o que tem que ser estabelecido mas eu iniciei essa nova fase da minha vida lançando um livro chamado sem barganhas com Deus quanto mais com os homens então não tem ninguém como eu estava dizendo que eu conheça dos meus amigos pastores que pastoreiam igrejas ou que estão dentro de grupos que não tem o que fazer alguma média ponderada com a denominação com os colegas com a diretoria da igreja com os que pagam o salário com a membresia para não perderem gente e os que tiveram a coragem de dar um passo na direção dessa que eu já dei há muitos anos atrás há décadas atrás me narram a experiência reduzida ao escopo e à dimensão da vida deles de uma natureza idêntica a minha eu digo aguenta firme porque nunca será diferente não foi assim com Jesus porque seria assim comigo não foi assim com Paulo foi perseguido pela igreja de Jerusalém aqueles judaizantes cristãos messiânicos que andavam atrás dele aonde Paulo ia quem mais trouxe problema a eles foram os judeus cristãos os judeus messiânicos que diziam que Jesus era o salvador mas que se tinha que obedecer toda a lei de Moisés e que anulavam a cruz de Cristo como a gente vê como tema recorrente nas cartas de Paulo ele praticamente fala disso o tempo todo quase não muda de assunto porque era disso que ele vivia apanhando apanhando sendo preso em razão desses argumentos então a igreja mesmo aquela que nasceu do Pentecoste trinta anos depois estava toda quase toda ela corrompida ela não era uma igreja de Estevãos vocês vejam o grande representante mais aberto com a mente mais progressista da igreja de Jerusalém era o apóstolo Pedro comparem-no com Paulo e vejam como ele é um garoto do jardim da infância porque tinha que bater continência para Tiago irmão de Jesus que era um homem bom piedoso mas de mente muito judaicamente estreita muito do gueto era um cara que se alegrava no gueto ele disse a Paulo vê irmão quantos milhares hoje em dia se tornaram crentes aqui em Jerusalém por crentes entenda gente que foi batizada e que frequenta alguma das nossas reuniões em Jerusalém mas não era gente que tinha entendido o evangelho da graça não tinha ele ainda agrega Tiago orgulhosamente dizendo veja a quantidade de sacerdotes que estão conosco ele se sentia adulado bajulado pelos sacerdotes do templo que diziam é Jesus é o Messias mas continuavam sem fazer as rupturas as rupturas que a vida de Jesus trouxe e impôs que o evangelho de Jesus impôs então eu não queria essa média pra mim que nunca não houve sempre houve pra de jeito nenhum e eu queria viver como homem livre e é como eu tenho vivido graças a Deus e vou morrer livre talvez um choque um escândalo pra vocês mas uma grande alegria pros filhos de muitos de vocês pros netos e bisnetos de muitos de vocês que ainda vão se alegrar profundamente na minha vida mesmo que você seja um dos propagandistas contrários a ela não há nada que nenhum de vocês possa fazer pra me conter nem a morte me para se eu cair duro aqui a mensagem que eu prego continuará 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 vai entrar em casas que a pessoa não vai nem saber de onde ela veio como tem muita gente por aí me repetindo pra todo lado que não sabe nem de onde veio e eu não preciso que saibam desde que vivam o que pelo menos repetem e que não sejam só repetidores de palavras sejam repetidores das práticas da vida da liberdade no evangelho da santidade pura e limpa e livre no evangelho pra viverem com essa alegria que não envelhece eu estou ficando idoso mas jamais ficarei velho são 50 anos Deus me fez bater os recordes das minhas certezas de morte prematura até o dia de hoje vamos ver quantos anos mais ele me dá e eu vou atravessando enquanto ele me der de vida e de anos eu os atravessarei com toda alegria do meu coração pregando rejuvenescidamente o evangelho da graça de Deus era isso que eu queria dizer eu não ia dizer nada mas a lembrança da Mayra de que eu estou fazendo hoje 50 anos de pregação ininterrupta do evangelho de ministério da palavra como um evangelista que depois se transformou num escritor logo um ano e meio depois ou dois anos e depois mestre de pastores de líderes aqui e no mundo inteiro e numa quantidade enorme de outras coisas como me comunicando na televisão há 49 anos eu fiquei no ar fui a primeira pessoa a entrar no ar com um programa regular e sistemático na televisão no Brasil depois em rede nacional via satélite transmitindo em via inversa do Amazonas para o resto do Brasil e eu estou na estrada há muito tempo você chegou outro dia bem-vindo mas faça um tempo de silêncio não saia falando nem jogando pedra porque você não sabe de nada e cada passo que me trouxe até aqui teve o seu próprio fundamento e eu estou com essa liberdade absoluta eu sempre vivi livre mas com essa liberdade absoluta de só ter Jesus como minha referência e mais ninguém nenhum outro colega nenhum grupo de colegas ninguém eu ouço muita gente uma referência para me conter para me estabelecer fronteiras só Jesus só o evangelho ninguém mais se a minha consciência tem paz com o evangelho e com Jesus eu vou atropelando o mundo sem medo de nada de coisa alguma nem de ninguém e enquanto eu estiver vivo assim será e farei isso com todo amor no desejo de que a palavra do evangelho na minha boca seja também um grito profético como foi no passado continue a ser no presente e venha a ser no futuro que Deus abençoe você muito obrigado por todos os que oram por mim quero agradecer a você que tem contribuído com o sustento da minha vida pessoal e do meu ministério você que entra nos links como esse caiofabio.net barra links e você encontra ali como contribuir com o Caio com o ministério do Caio essa semana mesmo ontem a minha mulher me mostrou uma doação especial de um irmão que não botou o nome então eu não posso nem mencioná-lo muito obrigado você sabe que foi você fez uma contribuição diferente que nos salvou a vida no dia de ontem minha mulher estava toda preocupada de manhã e eu falei antes de ficar preocupada você já abriu a conta para ver se houve algum milagre de ontem para hoje na conta depois que você abrir e não tiver nada aí manifeste a sua preocupação para mim porque eu vou correr atrás agora não antes de olhar primeiro agora você nem abriu a porta da tenda e já está reclamando que vai precisar de maná para comer abre a porta porque o maná pode já ter caído em volta é só juntar trazer para dentro e a gente come então muito obrigado meu irmão meus irmãos meus queridos todos que tem sido essa graça e essa bênção na minha vida continue a orar por mim a pedir a Deus que me dê saúde me dê uma mente muito muito vívida uma memória boa até o fim da minha vida uma capacidade de retenção e de criatividade mental e espiritual é o que eu peço que ele me dê todos os dias e que ele encha o meu homem interior de poder poder do Espírito Santo poder de persuasão poder no Evangelho e poder de resistência resistência ao diabo e ao mundo inteiro sem medo de coisa alguma como ele me tem trazido até aqui até o dia de hoje obrigado Deus nos abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe